Aos tá aqui doidão Cara, eu não sei como é que eu posso ir trocar Olha a quantidade de gente que tem de zumbi a mais Nesse time aqui, caralho Agabundo tudo quitou Ah, moça A envidia é tóxica, mata muito rápido os zumbis Rápido demais O caviar pegou o caminho mais longo ao invés de usar o telepost Ele é burro Acabou Para, eu sou banido Banido o que rapaz, tem ninguém banido aqui Caralho Que porra é essa? Cala a boca Johnson É com lag Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cara chato, cala a boca Cala a boca Caralho Cala a boca Caralho Cala a boca Cala a boca Cala a boca Ouvei Algo mesmo Tóxica ai cabimar A mira do pirata é uma merda velho, esse pirata aqui é normal Ih pirata aqui Esse tiro ai que faz tudo brilhar é complicadão ver Esse tiro brilhante É? Mas é ruim pro time dos zumbis ou pro time das plantas? Que? Esse tiro brilhoso ai Pra você é ruim quando a gente vai atirar entendeu? Ah sim Caraca matei pra caramba Parabéns Ficou Cara Calma O que é isso? O bug fronte, o bug fronte, o bug fronte, vem jogar bug fronte, rala tua boca, bora rapa, bug fronte o que rapa? Vou jogar com a vadiléia Vadiléia o que rapa? Piranha do caralho Vou jogar com a piranha, rapa Esse Johnson ainda não Vou jogar com a vadiléia Tu não eras? Tu gosta de jogar com piranha, Johnson? Hein, Johnson? Piranha é uma piranha Você gosta de jogar com piranha, Johnson? Eu? Então por que você joga com o caviar? Porque ele é uma piranha Que isso? Eu não sabia disso não Já virou um bode ali Caviar é uma piranha Bandida Bandida Tô feliz Tô feliz só de ter teleporte Caraca Caraca, que barulho é esse? Caraca, aviar Eu? 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 Enquanto eu abro o jogo, o navegador fica lagadão. É ué. É ué. É ué. Johnson, sem macumba. Vai atrás de tu aí, caviar. Puta que pariu! Ainda não. Tô acompanhando aí, mas a gente sabe o que tá. Que isso Johnson? Pelo menos eu tô jogando. Vai cara. Eu também tava jogando antes. É, na conta da esposa eu não conto. Falar nisso, eu vou até jogar na conta dela. Pra ela fazer bem. É, joga na tua. Na minha nada, ela tá muito massa. Pelo pau dela, ela tá baixo. A do Johnson já tá tudo cheio, né Johnson? Ela tá tudo fulco. Aquela boca. Fala tudo fudido, né? Pouca porra. Mandando a boca. Ah não, eletro brans não. Jovem faz isso não. Quem é que tem eletro rai aqui? Desfilei da porra. Pepe underline doobie. Nique do cara. Esse vagabundo se joga de eletro rai aí é uma desgraça mesmo. Eu só loguei na conta dela e já ganhei uma conquista. É, ué. É o hack. Como assim, Charles? É o hack, ué. É o hack, ué. É o hack, ué. Ah, não pode Johnson. Nossa. Vou comer a tua piriquita. Piriquita. Piririquita. 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 Matou a boca, rapá. Putena. Deixa eu jogar aqui na conta dela. Jogar PVZ. Fia no cu. PVZ aí. Conta da Lilique. Lilique, rapá. Cadu no olhinho agora. Vou matar os novos de eletro brans. Querem saber. Vai reclamar lá no peito. Ainda eu já pego, porque tá muito bom. Pra eu jogar aqui? Porque tá muito bom. Vai diga ali Cara, eu preciso jogar de eletro-raio, porra! Muito noob! Muito noob! Torre. Na boca, Rafa. Olha a música! Você tá doido? Você é doente? Você é doente? Hoje eu acordei meio caviar, Johnson, foi mal. Acordei meio caviar hoje. Acordei meio caviar hoje. Estão se ajudando no leste dos Estados Unidos. Leste é o caralho, Rafa. Tanto no oeste, no nordeste dos Estados Unidos. Tem moral nenhuma pra falar nada, Rafa. Fala a boca que eu tá banhinho. Eu tô falando com você. Eu também. Eu também não. Qual o mapa aí? A semente do tempo? É. Tá no final já. Fala com o sotaque. Fala com o seu pai. Fala com o sotaque. E seu pai. Olha esse sotaque aí, Rafa. Fala com o sotaque. Olha essa mortadela. Olha essa mortadela aí. Olha essa mortadela aí. Foi. Não. 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 Não achei um servidor nada a ver. Baixei o alasom. Boa, Jami. Então o dart vata, então de MLG, que é um plano que eu não conheço, outro plano de DVE, vou mostrar uma coisa, vou mostrar o que mano? Estereg, estereg. Oh, o melee voando ali mano. Meu Deus. Estereg é onde mano? Aqui. Dark Souls, aqui ó. Tem vaga item, segundo picho. Caralho mano, que da hora. Do Dark Souls. Tem vaga item? Tem não, tem não. Tem não rapá. Me dizem que eu vou acabar com esse bicho de jogo. Teu macho rapá, teu macho. Que merda de vocês aí, essa porra. Cala a boca rapá. Eita porra do teu macho capeta. Estamos vindo? Não, não. Vamos instalar, estereg. Cadê? Eu não tenho estereg não. Estereg não rapá. É isso aí. Estereg do Dark Souls. Jardim of Air 1 já tinha. Aqui tem outro. Estereg do Dark Souls. Os caras devem curtir Dark Souls mano. Também já vi Joss. Onde é que é Joss? É no mapa aí. É isso aí todo mundo sabe, mas que parte do mapa? Ilha da puta. Eu não vou dizer. É perto de uma pedra Joss? É por aí, é por aí. Ah então não é esse aqui não. Então é isso aí, o que eu conheço é outro. O caviar morreu aí. Morriu tem palm já. Aaaahhh. Ele tá ahhh. Cãzinha! 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 O mais inimigo do zumbi é o milho picante. Caralho, a rosa se se doce. É a tóxica. Não, tóxica não. O maior inimigo do robôzão é o ervilhador. É o ervilhador. Patasso. Não é nem pro cheiro, mano. A capa do jogo é o... Laranjinha com o robôzão. A gente teria que mudar o laranjinha pra ervilhador. Ou é o teu rabo. Ah, se puder. Ah, se puder. De-po-po-po! Já dá o tipo 4 e eu quero jogar. Caraca, outros zumbis aqui. Uhum. Quem vai querer? A tua teres cinta. A tua teres cinta. Quem vai querer? A tua teres cinta. A tua teres cinta. A tua teres cinta. A tua teres cinta. Nossa, velho. Aperta o botão de pular do... ... sai do robôzão um monte de vezes. Não sai de jeito nenhum. Aceita a morte. Apenas aceite, KVR. Apenas aceite a morte, KVR. Apenas aceite a morte, KVR. Olha um monte de zumbinho, velho. Olha a dancinha do vagabundo ali. Olha o zumbinho gritando. ... ... ... ... ... Imita aí o Michael Jackson, o Johnson. Como é que ele faz? Eu não sei. Sai de sim. Perda, perda! Caralho, eu... ... ... ... ... ... ... ...